Oi pessoal, tudo bem? Estou de volta, falou Xavier, sejam todos bem-vindos ao meu canal e o vídeo hoje vai ser de dicas, tá gente? Então vamos já dar um gostei pra você que é profissional pra você que quer comprar um secador aí, você não sabe qual que é bom, qual que é pior e a forma certa, gente, de usar um secador, vocês sabem? Então bora lá, vem comigo que a gente vai começar esse vídeo agora, eu vou mostrar três tipos de secadores pra vocês, hein? Sem mais, vem comigo, vem comigo, bora lá! Pessoal, forma correta de usar um secador. Vocês acham que essa aqui é a forma correta, gente? Secador ligadinho lá na tomada, cabelinho, escova aqui e onde que tá o fio no seu pescoço. Eu não sei vocês, mas eu que já trabalho há muito tempo com cabelos e tudo mais, minha tomadinha já estourou várias vezes. Gente, imagine um fio conforme você vai passando os tempos aqui. Então assim, sem mais, errado, tá gente? Essa forma, o fio do secador não foi feito pra ficar aqui no pescoço, tá gente? O secador sim na mão, mas o fio aqui no pescoço, errado. Me desculpa aí, porque eu sei que tem muita gente que usa, gente, mas é errado, tá bom? Então parem, vamos começar da forma certa e direita, tá bom? Então bora lá agora começar com a forminha certa. Esse é um secador, gente, que faz o que? Uns três meses, uns dois meses que eu tô com ele, que é da Liz, tá? Um secador bom, duas temperaturas, tem dele aqui, o botãozinho pra frio, tá? Que às vezes me atrapalha, às vezes eu tô no ar bem quente, eu venho aqui e bate aqui. Como eu já acostumei, eu não chego mais com a mão aqui, tá? Mas ele é muito bom. Custo e benefício também dele tá na base de 200 a 230, 2.200 watts, é isso? 2.200 watts. Então ele é bem potente. Da Liz, tá? 13.800 ionics, que é pra ajudar a não ficar aqueles fiozinhos assim, ok? Liz, na base de 230, muito lindo, muito lindo. Quem chega aqui e se apaixona por esse secador, até mais que eu, ok? Outro secador que eu não deixo por nada é esse aqui da Typhi, tá, gente? É o... Esse daqui é o Typhi Foxion, tá, gente? Dois botãozinhos de temperatura, o botãozinho pra frio, mas não atrapalha porque ele é meio encaixado, tá? Então assim, sua mão não vem aqui, tá, gente? Não atrapalha, esse é muito bom mesmo. Só que ele é 2.200, ou ele é 2.000 watts, tá, gente? Então a potência desse Typhi, ele é menor que o da Liz, tá? Mas assim, em questão de vapor dele, o vento dele eu acho muito forte. Então aqui, esse é um secador que eu nunca... Se ele queimar, eu compro outro, porque mesmo que eu tenha outros, eu gosto dele, tá? Typhi Ionics. Base de preço deles, gente, hoje em dia eu acho que tá de 200 a 230 a 250, tá? Pesquisem aí na internet e vocês me falem aqui embaixo nos comentários, tá? Duas temperaturas, já mostrei pra vocês, tá? Fox Ion, também é muito bom, tá? O outro que eu tenho, gente, é esse da Babyliss, ó, tá? Ele é o Volare V1, tá? Eu não sei muito bem quanto que tá o preço dele, porque eu esqueci de pesquisar pra vocês, tá? Mas eu acredito que ele esteja um pouquinho mais carinho. Pesquisem aí, deixem aqui pra mim, gente, por favor, tá bom? Então, ele, eu já tenho ele há um tempinho, gente, eu não tenho nem a temperatura dele, mas ele é muito bom. Aí na internet, com certeza vocês vão achar a temperatura dele e tudo mais, vocês deixem aqui embaixo pra mim. Muito bom também e bonito, gente, olha. E ele é bem potente, eu acredito, porque dá muito resultado nos cabelos. Mas é que eu tô caçando, gente, ó, não tem mais. Mas, assim, eu super, mega indico pra vocês, tá? Então, assim, são três secadores que eu gosto, tá? Pra fazer aquelas escovas. E outra coisa, quando a gente termina de fazer a progressiva, a gente precisa do quê? De rapidez, porque a gente já tá muito cansada, muito cansada. Então, a gente precisa de um secador bem potente, né? Então, você vai lá, entendeu? Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Forma de trabalhar com o secador, não é com fio aqui, tá, gente? Eu sei que tem muita gente antiga aí que tá acostumada a trabalhar, vai ser difícil tirar. Mas, assim, corre o risco do quê, gente? De tomar um choque, vai acontecer uma coisa pior, né? Então, vamos segurar da forminha certa, tá? Forminha certa, secador. Ou melhor, secador é na mão esquerda, tá, gente? E a escova, tá? Então, assim, vai ter vídeo de explicação, sim, passo a passo. Tem muita gente aí, querendo abrir salão novo. Tem muita gente que tá começando a fazer o curso agora. Fala assim, Paulo, o que que eu compro? Eu não sei o que comprar. Qual secador é bom? E a temperatura, tá? Esse da Lise, a temperatura dele tá mais alta, gente, lá na frente. Mas, tem outros novos aí, de outras linhas. Mas, eu indico pra vocês esses três aqui, ó. Dá pra vocês trabalharem um bom tempo, sem precisar tá comprando outro, tá? Não comprem coisas muito caras. O preço desse aqui, eu acredito, seja mais caro, assim. Então, se compensa, vocês comprem. Se não, vocês não comprem tão caro. O meu canal aqui é de passar dicas pra vocês. Não passar coisas caras, tá bom? Então, meus amores, vocês gostaram aí do vídeo? Eu espero que sim. Tô mostrando meus secadores pra vocês. As potências, os preços. Eu espero que vocês gostem. A forma correta também de trabalhar, tá, gente? Com secador. Não vão colocar o frio aqui, não. Tá bom? Vem muita novidade por aí. Vai vir vídeo de tudo quanto que é novidade, gente. Passo a passo. Não sai daí, porque serve pra vocês. Shittag seguidoras lindas. Shittag cabeleireiras lindas, tá bom? Arroba Cacá e Paula. O que, gente? Meu Instagram. Facebook. Paula Chavei. Tem minha fanpage. E também vem cá, sempre vai. Tá bom? Vamos se inscrever no canal. Super mega beijinho pra vocês. Fiquem com vocês, gente. Até o próximo vídeo. Tá, gente? É, eu acho que eu já falei demais, hein? Tchau! Tchau!